E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês os melhores gravadores de tela para vocês estarem gravando seus vídeos. Então se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para o vídeo. O primeiro gravador é o ADV gravador de tela. Ele permite você gravar com os dois motores, que são padrão e avançado, a pausar a gravação, desenhar em tempo real com a sua cor preferida, usar a câmera frontal ou traseira enquanto realiza sua gravação, definir o seu texto personalizado, definir o banner personalizado, cortar o vídeo e muito mais. E também ele pesa apenas 5 MB, por isso ele entrou nessa lista. O segundo gravador é o MOBSIM. Ele possui uma resolução Full HD de 1080p, um grande suporte a vídeos, gravação de som interno, gravação e efeitos dos jogos simultaneamente, recurso de facecam 100% gratuito, adicione seu rosto e suas expressões sociais a seu conteúdo, adicione uma introdução ou créditos, podendo até ser um vídeo que está salvo em seu dispositivo, editor de vídeo, remova partes desnecessárias dos seus vídeos. E também pessoal tem várias soluções nesse aplicativo, na minha opinião é o mais completo. O terceiro gravador é o AZ gravador de tela. Ele é o que eu uso, não possui marca d'água, é muito fácil de usar e também pode salvar seus vídeos até em Full HD. Além disso, você também pode fazer muito mais, como gravar o áudio do microfone mostrando seu toque na tela, a escolha da resolução do vídeo, frame rates e taxa de bits, a seleção temporizador de contagem agressiva, mostrando texto e logotipo, salvar vídeos para o cartão SD, escolhendo tempo lápis ou câmera lenta. E então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, comente aí sugestões e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!